Olá pessoal, eu sou o Fábio Scala do For da África, bem-vindo a mais um painel do In For África, uma plataforma para a conscientização no combate ao coronavírus. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com três empreendedores que coincidentemente são três grandes amigos meus. A Virginia Macuiani, que é Managing Partner da Impondeiro Advisory, uma empresa de consultoria na área empresarial em Moçambique. O Caló Pascoal, que é Partner da Carrazedo e Pascoal Advogados em Luanda, Angola. E a Mod Maliani, que é a fundadora, presidente do grupo ISEF, que é Ideias e Conceitos e Empreendedorismo Feminino, lá em Maputo, em Moçambique. Meus amigos, sejam bem-vindos, já estavam com muita saudade de vocês. A questão do coronavírus vem impactando todos os aspectos da sociedade e seguramente os empreendedores são talvez aqueles que estejam sentindo esses efeitos de uma maneira mais explícita. Eu queria tentar perceber um pouco de cada um de vocês como está sendo a sua experiência individual. Vamos começar então pela Mod. Mod, como o seu negócio está sendo afetado por essa crise e quais são as medidas que vocês têm tomado para contornar a situação? Olá, Fábio. Muito obrigada por esta oportunidade. Dizer que estamos a passar por um processo um bocado difícil e como estamos ligados à área de empreendedorismo feminino, virado para finanças e agro-precisamento, capacitação, o que está neste momento a preocupar-nos é que as fronteiras estão fechadas e trabalhar no bom setor informal. Já sabe que estas mulheres dependem muito de travessia, dependem muito de outros países. Temos aqui, por exemplo, a África do Sul, que é um país parceiro, a Suazelândia também, onde é feito o melhor comércio e neste momento a dificuldade é esta, as mulheres não conseguem importar nem exportar e nós estamos a criar aqui umas medidas que estão a trazer um impacto negativo para mim como empreendedora, que é reduzir as taxas de juros, porque elas tinham umas taxas que já eram bonificadas e agora estamos a fazer esse esforço. E a outra coisa que a gente está a fazer para mitigar também, se sabe abordar aquilo que é o nosso negócio, é instruir severamente sobre os cuidados, porque quanto menos estas pessoas, estas mulheres, estiverem afetadas, este setor informal estiver afetado, nós teremos como dar continuidade ao mercado. Então, esta é, de forma resumida, como nós estamos a nos aportar neste momento no mercado. Muito bem, obrigado, Modi. São ações que realmente garantem a sustentabilidade, tanto da vossa empresa quanto dos seus clientes. Muito interessante, muito obrigado. Não, Caló, Angola já estava passando por uma transição positiva, mas bastante complexa antes que chegasse a essa história do Covid. Como é que a sua empresa foi impactada e como vocês estão respondendo a esse desafio? Olha, o impacto foi enorme, foi muito grande e nós tivemos, há duas áreas que nós trabalhamos com muitas áreas porque prestávamos serviços jurídicos também e assessoria e também fazemos agenciamento de artistas, portanto agenciamento cultural, gestão de carreiras e gestão artística também. Portanto, muito mais ligado aos direitos autorais. Para estes, para o pessoal, os nossos clientes que trabalham, que estão ligados no âmbito dos direitos autorais, o impacto foi logo muito grande. Por quê? Porque fecharam-se as salas de espetáculos, os músicos, fecharam-se as salas de teatro, as salas de cinema, as discotecas, os clubs, todos os locais em que os músicos pudessem apresentar os seus trabalhos e ganhar algum dinheiro e, consequentemente, pagarem os nossos serviços prestados. No âmbito jurídico, nós também somos um escritório de advogados, tivemos também, tivemos, há duas áreas, ou seja, duas áreas laborais em que foram muito afetadas. Tivemos que suspender alguns contratos de trabalho, tivemos que mandar certos trabalhadores para férias antecipadas, portanto, as férias antecipadas, isso tudo para podermos estancar, para podermos suprir este grande problema que é esta fase da pandemia que nós estamos a viver. Portanto, tendo em conta as restrições de mobilidade e as regras impostas também pelo Estado, tivemos que adaptarmos-nos a isso, mesmo tendo em conta que as percas foram enormes, mas tivemos que nos adaptar e cumprir com as regras implementadas pelo Estado para o bem da sociedade também. Muito bem, muito obrigado, Coló. Virginia, e em Bondeiro? Como é que vocês estão sentindo os efeitos da crise e o que vocês estão fazendo para dar a volta nisso tudo? Obrigada, Fábio. Bom, em Bondeiro, sendo uma empresa de consultoria empresarial, acaba por sofrer exatamente porque as empresas, devido a estas restrições que foram decretadas pelo governo, algumas delas tiveram que fechar, outras acabaram por diminuir um pouco o fluxo do trabalho, o que quer dizer que, como clientes, acabamos por ter alguns contratos suspensos. Então, em termos de impacto, em termos de reinventarmos, acabamos por focar-nos em projetos que conseguimos estar a trabalhar online, que não dependam muito da presença física. Essa foi a forma que nós acabamos por arranjar para contornar toda esta situação. Obrigado, Virginia. Bom, de qualquer maneira, é bom saber que vocês estão se adaptando, essa não é uma situação fácil para ninguém, mas vocês que me conhecem sabem que eu sempre procuro ver o lado positivo. Então, continuando com você, Virginia, olhando por esse ângulo, qual seria, vamos dizer, a principal lição como empreendedor que você toma dessa crise e poderia passar para os outros empreendedores? Definitivamente é a capacidade de adaptação. Nós temos que conseguir adaptar-nos às circunstâncias, temos que nos reinventar e isso tem de ser feito de uma forma muito rápida, de modo a que não fiquemos para trás ou, pelo menos, consigamos atenuar os impactos desta crise. E foi o que nós fizemos. Nós, por exemplo, agora estamos a desenvolver um projeto que tem a ver com a consciencialização em relação ao consumo dos produtos made in Mozambique, porque realmente a atitude de consumir um moçambicano vai estar a salvar milhares de postos de trabalho. Então, é isto, é conseguirmos de alguma forma perceber o que é que de positivo podemos extrair de uma situação que é realmente muito má e conseguir ter impactos que realmente sejam duradouros. Muito bem. Mody, você também está em Moçambique. A principal lição que o empreendedor pode tirar dessa situação? Bom, eu acho que de uma forma estratégica é o início da criação do negócio. Se formos a ver, Fábio, nós não temos capacidade de prever as coisas naturais que vão acontecer. E hoje, vou falar na primeira pessoa, a lição que eu tive, e gosto de dizer assim, de forma mais alegre, é que quando a gente faz um plano de negócio, não é? E muitas das vezes a gente faz um plano porque a gente quer abrir uma empresa, mas depois pegámos no plano e guardámos. Então, há uma necessidade de começarmos a prever contingências, porque hoje o Estado de alerta, como a gente está, o Estado, seja Estado ou seja também algumas empresas de seguro, vamos lá sim falar, nestes casos não terão condições, não é? De trazer aqui soluções. E hoje estamos a discutir com o Estado, precisamos, com o Estado que se oferece, sim, eu queria um fundo para apoiar, mas eu como empreendedora já comecei a perceber, se eu quero empreender, eu tenho que me precaver, eu tenho que criar fontes de contingências para qualquer caso que venha a acontecer. Então, nós não podemos, como empresários, esperar que aconteça alguma coisa. Então, há uma necessidade de revermos este conceito de empreender, que é para não estarmos a passar por esta situação que estamos a passar hoje. Então, outra lição é que, na época difícil, quer dizer que é o momento certo para você pensar, analisar e criar outras estratégias de implementação. Como também reavaliar se realmente a área da atividade é certa ou não e começar a promover outras ideias. No meu caso, nós começamos a criar aqui capacitação de agro-concessamento, que é algo que vai beneficiar e dar continuidade à produtividade. Por quê? Porque vimos que soluções de prestação de serviço não vai trazer um grande impacto sem haver um produto final. Então, agora saímos só de capacitar, que é a parte da área de educação financeira, começamos a ir para o campo, ok? Agora estamos a criar uma cadeia de valor que é para valorizar algo que vai ser sustentável para acomodar e poder também trazer aqui um conforto à sociedade, porque quando digo barriga cheia, leva a mente a praticar. Ninguém pensa bem de barriga cheia. Então, neste momento, a missão que eu tirei como empresária é focar-me em algo mais inclusivo, algo que possa impactar e eu própria tenho a responsabilidade de só recordar aquilo que são os princípios e normas internas da minha empresa, que é para poder garantir a sustentabilidade. Porque menos uma empresa, como disse a Virginia, as empresas estão neste momento, algumas a dar aqui, como é que eu não entendo muito disso, mas já estão a pôr, em caso de falência, estão a declarar falência. Então, eu acho que isso é muito negativo, porque nós não sabemos quanto tempo isto vai levar, mas eu acredito que é a oportunidade certa para nós nos reinventarmos, com certeza. Muito bem, muito obrigado, Mody. Caló, sua principal lição, no seu ponto de vista, a principal lição para o empreendedor? Olha, eu penso que devemos, para mim, uma das principais, se não a principal lição, é direcionarmos todo o nosso trabalho para o serviço online, para a tecnologia, para o mundo digital. Embora já estávamos a entrar para o mundo, já estivéssemos a entrar para o mundo digital antes, mas penso que agora os governos, o Estado, deve apostar e criar mais, mais, mais possibilidades do empreendedor ter, e com muito mais eficácia, o serviço online, a internet, a disponibilidade da internet. Porque uma outra grande lição é a poupança. Aprendemos muito com isto, que devemos poupar, 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 poupar sem cessar. Principalmente num país como Angola, que há bem pouco tempo atrás, os dólares estavam aos montes, os dólares apanhavam-se no chão, já estávamos a passar por uma crise difícil. Infelizmente, há países que já viveram a crise, nos anos 2005, 2006, 2007. Em Angola, a crise, crise só chegou, ou pelo menos os efeitos da crise no povo, só chegou, penso que em 2016, 2017, 2018. Ninguém contava com uma situação dessas. E essa situação vem por cima da grande dificuldade, e como o Fábio frisou muito bem, estávamos a viver um período de transição. Embora o partido seja o mesmo, mas mudou o presidente, temos um novo presidente, estava se adaptando, o povo estava a adaptar-se a essa nova realidade e surge esse, bom, com a baixa do petróleo, já imaginou qual é, qual é. Eu acho que, nesse momento, nós temos que parar, sentar e refletir qual é o verdadeiro impacto que isso nos está a trazer. Porque lição, 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 propriamente dita, ainda não conseguimos tirar, porque está todo mundo em debandade, ainda estamos, ainda não sabemos o que aconteceu, porque se esperamos acontecer algo pior que o coronavírus, meu Deus, acho que é mesmo já o fim do mundo, não há hipótese. Então, só temos que apostar mais na poupança, tentar poupar mais e tentar apostar em outras áreas. Chega o momento em que empresas que só trabalhavam com serviço físico vão ter também, aí de um lado, alguma área para o trabalho digital, quer dizer, um meio de subsistência, né? Qualquer coisa de capacidade, onde a empresa pode tirar um bocadinho de alguns recursos, para quando acontecerem situações como esta, a empresa, portanto, a empresa física desaparece, mas a empresa digital continua e vice-versa. Poderá acontecer também um dia que a internet desaparece, isso hoje tudo é possível, vai voltar a ser o serviço físico a dar, a capacitar a empresa. Portanto, estamos todos de boca aberta, estamos todos a ver o que é isso, o que é isso, as mortes constantes, estamos a passar uma fase muito difícil, mas vamos sair desse, vamos sair dessa, isso eu tenho a certeza que sim. Isso aí, muito obrigado. Bom, certo, ainda nessa linha, o empreendedor tem feito a sua parte, sem dúvida, temos aqui três grandes exemplos, e nós temos visto nos mais diversos países diferentes medidas de apoio ao empreendedor. Eu queria saber de vocês, muito rapidamente, o que vocês acham que as autoridades poderiam fazer mais para ajudar o empreendedor? Talvez uma ideia que você gostaria de passar, muito rapidamente, para ajudar o empreendedor. Módio, qual a sua ideia, o que você faria? Bom, é assim, primeiro eu gosto, prefiro falar mesmo do Moçambique, porque a África é África e não conheço os outros cenários, nem sei o que estão a fazer o mundo a volta, mas eu acredito que primeiro é preciso entender o conceito de empreendedor. E aqui em Moçambique, quando se fala do empreendedor, nós estamos a falar de pessoas desfavorecidas, que têm poucas condições de se enquadrar, ok? Aqui foca-se muito nas pequenas e médias empresas, mas para mim falar de empreendedor é aquele que põe a mão na massa, é aquele que está na terra, é aquele que tem alguma coisa para produzir. E eu penso que o governo devia apostar, ok? E criar mais soluções financeiras, porque aqui fala-se muito de que existem fundos para apropriar o setor de empreendedorismo, o setor de agronegócio, seja a área que for, mas na realidade não acontece. Então, muitas das vezes o nosso país acaba entrando em crise, porque onde há movimento, onde há movimento, seja de dinheiro, seja de negócio, o Estado não chega lá, ok? Estão sempre a falar de pequenas e médias e hoje fala-se de fundos, e estamos a ouvir que haverá fundos para pequenas e médias, mas não há acesso. Então, eu acho que devia-se criar uma linha que possa diretamente apoiar estas iniciativas. Também não podem ser com estas taxas que estão muito acima da capacidade. E se houver, podem ser associações, podem ser ONGs, deviam fazer um agreement de Estado, que seja, de Estado para Estado, e fazer valer. Então, aquilo que eu vejo a nível de cenário, sinceramente, eu acho que a África tem muito potencial. A África, pela sua natureza, é muito rica, mas só dar aqui uma mensagem a quem de direito para criarem novas dinâmicas e novas estratégias para acesso aos financiamentos. Este é o primeiro passo que o Estado tem que fazer. Identificar, fazer um mapeamento, seja de tipo de produção, o que é que realmente está a empreender, o que é que pode impactar no PIB econômico do nosso país, onde é que podemos acrescentar valor e focar nessas áreas. Nós hoje estamos a ouvir falar de turismo, estamos a ouvir falar de oil and gas, estamos a ouvir falar, mas isto é um conjunto de atividade que só se fala. E eu pergunto, o que é que está-se a fazer em relação a isso? O que é que está-se a fazer a nível das descobertas? Então, cada país africano tem o seu dever de sentar, analisar e balançar e ver o tipo de atividade é que eles não são dependentes. Aí, se eles identificarem, vão começar a apostar realmente nas pessoas que produzem e o empreendedorismo será uma fonte de crescimento da economia, seja da África ou, para bem dizer, aqui em Moçambique. Muito obrigado, Mónia. Virginia, Moçambique, uma ideia. Bom, eu acho que nós estamos a viver um momento ímpar, principalmente para a nossa indústria nacional, que é o setor em que eu estou mais ligada, não é? Nós em Moçambique tínhamos já algumas fábricas fechadas, tínhamos pequenos e médios produtores que não conseguiam ter acesso ao mercado e agora, com esta questão das fronteiras estarem fechadas, etc., Moçambique tem que voltar para si mesmo. Então, é uma oportunidade única para as nossas empresas nacionais, para o tal acesso ao mercado de que tanto se falava, mas que, infelizmente, as empresas não conseguiam estar a concorrer com produtos que vinham da África do Sul, com produtos que vinham da Europa. Então, neste momento, abre-se espaço para nós começarmos a olhar para esta produção nacional a todos os níveis, porque nós já temos aqui, a nível de Moçambique, produtos na área agroalimentar, já podemos passar um dia com refeições de produtos made in Mozambique, área química, ou seja, tivemos agora o exemplo de uma fábrica que produzia já produtos, álcool gel, etc., produtos desinfetantes, e que estava em iminência de fechar, mas por causa desta questão do Covid, acabou por ter aqui uma alavancagem na sua produção. Então, eu acho que é, sem dúvida, uma oportunidade para, se estivermos a falar do Estado, mais concretamente do nosso Ministério da Indústria e Comércio, para abrir realmente esta porta para que os produtos made in Mozambique tenham mais espaço e que nós comecemos a consumir o que é nacional, porque só desta forma é que teremos o tão almejado de crescimento económico. Amor esteve aqui a falar da questão do turismo, da questão do oil and gas, e por acaso, Fábio, tu também ontem participaste num debate que tinha a ver com o oil and gas, e é engraçado como as pessoas criam a indústria do oil and gas como se fosse uma marca. No fim do dia, quando nós falamos do local content, não estamos mais a dizer do que consumir o que é produzido localmente. Então, o local content é isso, é os produtos made in Mozambique, onde é que, se é uma, se é uma, é a total que precisa de alimentos, tem que ser, o tomate não tem que ser importado, o alface não tem que ser importado, o arroz não tem que ser importado, então é aí onde nós vamos ter este tal local content. Então, acho que é realmente uma oportunidade para nós estarmos aqui a abrir os olhos em relação a isso. Existem produtores, nós vemos muito nas conferências, falar-se que Moçambique não produz, isso não corresponde à verdade. Já é incrível que, a partir do momento em que nós entramos para este projeto, a quantidade de produtores que nós apanhamos de tudo, como nós estivemos a dizer, desde a indústria química, a indústria alimentar, enfim, nós já temos realmente aqui uma base, uma base considerável. Então, respondendo direto à tua pergunta, Fábio, a deixa que eu deixo é que o governo realmente deve aproveitar esta oportunidade para garantir o acesso ao mercado, aos produtos nacionais. Muito bem, muito obrigado. Caló, como se poderia ajudar mais? Olha, existe uma, eu até considero o princípio de Adam Smith, o grande economista Adam Smith, e penso que todo economista conhece a frase, mão invisível, portanto, sabe a teoria da mão invisível? Quando Adam Smith fala sobre a mão invisível, essa mão invisível que Adam Smith relata, eu penso que é no livro Riqueza das Nações, eu não conheço, ok, esta mão invisível é o que Adam Smith faz referência. Em África, África completamente, e eu penso que talvez, com exceção África do Sul, ignore este princípio. Por quê? Porque o governo potencializa o setor público, mas não, 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 em África não potencializa o setor privado. E depois surge aí uma conversinha zita de que, não, tem o senhor fulano, tem empresa tal, mas quem é o senhor fulano? É general? Ou é ministro? Ou é, portanto, ele potencializa aquele que está dentro do setor público, aquele que faz parte do governo. Mas se potencializasse o setor privado, e é nessa altura onde vê quem é quem, porque quem está a dar as comidas, quem está a levar alimentação às pessoas, quem está a fazer ainda alguma coisa, é o setor privado. Porque nessas alturas, quando você vai dar, vai investir no futuro, investir no futuro, e quando me refiro ao setor privado, não estou a falar em grandes empresas, mas pequenos empreendedores. Tens que criar, tens que diminuir a burocracia no acesso ao crédito que existe, porque ainda é um sistema muito burocrático. O governo conhece quem é a pessoa, qual é a empresa que quer um apoio, que quer um crédito. Sabe onde vive, conhece o historial dessa pessoa, mas passa a exigir alguns, qual é o termo certo, os requisitos ou os pressupostos para o acesso ao crédito. Parece de pessoas desconhecidas. Ele pede fiador a uma pessoa que quer empreender, eu se quero empreender, e talma, talma, pedir um fiador, então peço já diretamente ao fiador que me empreste o dinheiro, no mínimo. Então acho que é essa altura que o governo tem que apostar mais, e dar mesmo, dar, e tirar da dúvida formal, porque tem muitas promessas aí, o governo tem sempre dito que vamos dar, entramos com a lei off e vamos pagar x% dos trabalhadores e tal, e esses pagamentos não estão a sair. Isso tudo está na folha, é bonito, os decretos foram lançados, mas na prática materialmente não se vê isso. Então acho que nós temos que passar a ser um bocadinho mais sérios, mais organizados, os africanos. Tenho eu consciência, o africano não depende de si só. Os governos da África dependem da Europa, da América. Hoje está a entrar também a China. Então para não entrar muito nesta, porque isso já tem muito mais a ver com política, política, mas acho que é preciso algumas pessoas, pronto, também quem fica muito chateado acaba no chão, mas os nossos governantes percebem o que eu quero dizer. Então tem que haver coragem, mas tem que haver coragem, porque alguns deram a vida por essa pátria que são as nossas terras, o nosso continente. Mas o mínimo que puderem fazer, se puderem apostar no setor privado, seria ótimo, espetacular. Começar a dar dinheiro aos investidores, começar a aprovar os programas dos jovens, começar a apostar na massa cinzenta dos jovens, da capacidade dos jovens e buscar os nossos quadros que estão espalhados pelo mundo. Porque nas grandes empresas na China aparece o moçambicano, aparece o angolano. É só questão de investigar bem. Se na seleção francesa apareceu o angolano, apareceu o maliano, é verdade. Temos que buscar essas pessoas e buscar esses nossos quadros que estão espalhados pelo mundo. Beleza, muito obrigado, Caló. Olha, nós estamos ficando praticamente sem tempo, mas eu não gostaria de terminar essa sessão sem pedir que cada um de vocês me desse uma visão em uma frase sobre a seguinte expressão. África após o Covid. Virgínia. É crescimento garantido. África é... Numa frase... Olha, Fábio, numa frase é um pouco tricky, não é? Numa frase é um pouco tricky, mas percebi que é para diminuir o coito. Mas é assim, eu acho que é realmente uma oportunidade para a África. Eu falei aqui de Moçambique, mas também, sem dúvida nenhuma, que a África tem que começar a olhar para a África. Nós não temos, não consumimos produtos que são feitos na nossa vizinhança. Falo de produtos de Angola, falo de Malaui, etc. Então, acho que devemos aproveitar esta oportunidade para criar a tal verdadeira plataforma de comércio intra-africano. Muito bem, obrigado. Moçambique, em uma frase, a África após o Covid-19. Eu vou deixar aqui um slogan que é muito meu. Primeiro, lembrar que a África é um país muito rico. Segundo, unidos venceremos. Terceiro, todo conhecimento pode se transformar em uma ação. Então, essa é a minha mensagem para o continente africano. Faça uso do seu conhecimento. Temos que fazer. E acredito que unidos nós venceremos. Como diz o Kaló, somos dependentes, sim. Mas acredito que depois desse discurso todo, vão perceber que aprendemos grande lição. E esta lição tem que prevalecer para a positiva. Muito obrigado. Kaló, uma frase. África após o Covid-19. Será olhada de forma diferente. Será olhada com outros olhos. Independentemente de haver seriedade e transparência nos números de casos de Covid. Independentemente disso, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, pelo menos na minha família, ainda não teve mortes. Então, isso é bom sinal. E aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, demos a maior força. Melhor os dias virão. Mas, a Europa, a América, a Ásia, há de olhar a África com outros olhos. Sabe por quê, Fábio? Porque o Covid nos ensinou que somos todos iguais. Grande mensagem, grande mensagem. Obrigado. Uau, se depender desse painel, nós vamos ter uma África e um mundo ainda muito melhor após essa crise. Muito obrigado, Modi. Muito obrigado, Caló. Muito obrigado, Virgínia. Foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. E para vocês que estão assistindo, eu queria agradecer o apoio que está sendo passado por vocês para o nosso Inforáfrica. Lavem as mãos, usem máscaras, respeitem as regras locais, distanciamento social. Essa luta é nossa e o sucesso depende de cada um de nós. Muito obrigado. Nós todos somos Inforáfrica. E para vocês que estão assistindo, eu quero agradecer a vocês. Obrigado.